Ah, mas pra me dar susto, mami! Não, Luluca! Olha, acho que eu tava com essa camiseta no dia do susto. Ah, não, mentira. Camiseta não é lava e joga fora... Não, não é usa e joga fora, gente. Lava e reutiliza. Por isso que vocês vão me ver com essa camiseta um tempão. Presta pra mim aquele seu estojo. Meu Deus, que bagunça, mami! Olha isso! Coisa feia, Luluca! O que que você vai aprontar? Feche os olhos, Luluca. Vou fechar. Escolhe uma cor, por favor. Aqui? É, uma só. Oi? Essa? Pode abrir. Uh, eu gosto de vermelho! E o que tem pra comer com a cor vermelha? Ah, tem melancia, tem tomate, tem... Inventão! Não, mas eu não gosto! Eu vou comer o dia inteiro com vermelho? Calma! Feche os olhos de novo, Luluca. É pra escolher? Por favor, escolha mais uma. Esta? E com amarelo, o que que tem pra comê, Luluca? Tem macarrão, tem... Bugou! Você terá que achar itens com a cor vermelho e amarelo. Olha, combina muito, né? Você só poderá comer o que você desenhar. O quê? E aí eu vou ter que comer hoje o dia inteiro só com essas cores? Um dia inteiro! Será que eu poderia ou desenhar com o lápis de cor e canetinha ou no meu iPad? Porque eu não queria gastar essas canetas aqui, mami. Sim! Quando der, você já desenha o que você vai querer no café da manhã. Ah, eu vou aproveitar agora que tá no intervalo. E já vou desenhar, mami! Ah, pegou um prato pronto, é isso? Peguei, peguei! Vai ficar lindo, mami! Aqui! Vai ser no ovo! Nossa, tá mesmo! Vou lá fritar dois ovos, Luluca! Não, mas não é isso não, mami! Olha isso! Ah, uma minhoca no olho! Ficou! Quer comer amarelo e vermelho? Mami, só acabei! Esse é o seu café da manhã? É esse! O que é isso, né? Como que eu vou fazer isso? Nossa, você pode colocar aqui na tela pro pessoal ver melhor, por favor? Falou que eu podia desenhar o que eu quisesse, contando que esteja nas cores. E eu desenhei, ó! Eu quero comer um smile! Ok, vou ver se eu consigo arrumar alguma coisa. É se eu vou fazer no meu almoço, mami! Ah, que medo, Luluca! É, Luluca, lá vou eu em busca dessa cara aí que você fez. Você pode mandar no meu celular pra pelo menos me ajudar a fazer enquanto... Então tá bom! Vê se eu recebo por mensagem, gente, no WhatsApp. E aí eu consigo produzir essa cara feliz. Eu não sei com o quê. E aí, produção, foi uma boa ideia? Tá ficando parecido, gente! Olha, eu coloquei aqui os olhos. Dois... Um pêssego, na verdade, cortado na metade. O pêssego em cauda. Agora aqui, ela colocou dois negocinhos vermelhos. Eu vou colocar assim. Tá ficando bom? Muito grande! Então vamos cortar pela metade. Pronto! E esse aqui? Eu sou desajeitada, mas eu vou tentar fazer com melancia. Uhul! Tá ficando bom, vai, produção! O nariz, gente! Vamos ter que pegar mais um pedacinho aqui. Tá pronto, gente! Eu vou chamar a Luluca e ver se ela aprova o meu desenho. Quer dizer, a minha comida. Lu! Oi! Deu a hora do intervalo? Sim! Oi! Oi, Lu! Mãe, eu tô muito ansiosa pra ver o que você quer fazer. Ai, meu Deus! Eu acho que ficou parecido, mas quem aprova é você, Lu! Tá bom, tá indo! E aí, Lu? Meu Deus, Mami! Ficou igualzinho! Ela deu o prato, o garfo! Igualzinho! Vem aqui mostrar pro pessoal, Mami! Então pode comer, né, Lu? Posso, né? Olha, gente! Igualzinho! Vamos comer o nariz. Eu amei! Mami, mas eu pensei que você fosse me trolar. Não, Luluca, mas é uma boa ideia. Mas, Mami, não tem um suquinho? Você desenhou, Luluca? Não! Então não tem. Mas e se eu desenhar agora? Não vale mais, Lu! Desenho já foi feito. Mas você tem direito agora no almoço. Hum, vou me lembrar. Tá muito sol hoje, meu Deus! E, gente, se eu não me engano, tá a 30 e poucos graus e eu tô de calça. Gente, eu acho que eu já falei pra vocês, né, que eu gosto de dar uma passeada aqui fora. Eu senti o ar livre. No café da manhã, né, gente? Porque eu acho que é sempre bom a gente sentir um pouco o ar livre. Bom, agora eu já dei a minha caminhada e deu o meu horário, gente. É a caminhada, assim, de nem um minuto, né? É só pra ver como é o mundo lá fora. Tranquei a Mili lá fora! Tranquei a Mili lá fora! Que dó, meu Deus! Desculpa, Mili. Desculpa! Desculpa! Nossa! Mili! Pega, 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 pega! Bom, gente, agora eu vou voltar pra minha aula. Eu vou levar todos os meus equipamentos de desenho. Porque eu já vou... No próximo intervalo de aula, já vou desenhar... Vou continuar o meu desenho do almoço. Olha, Lu, tem uma coisa vermelha pra você. Gostaram, gente, do meu... Esqueci o nome. Aqui deveria estar escrito chuva de lulikes. Mas finge que está escrito chuva de lulikes. Então deixem muitos, muitos, muitos lulikes. E se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Tchau, gente! Eu vejo vocês no almoço. Ou daqui a pouco. Uma hora depois... Eu vou aproveitando os intervalos de aula. E eu já vou desenhando... Aqui porque eu quero um almoço, né, gente? Eu quero um almoço, sim. Gente, não zoem os meus desenhos, tá? Eu tenho que tentar fazer o melhor que eu posso. Porque minha mãe falou que pode me trollar. Então, gente, o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou fazer um macarrão. Fazer um suco. Suco, 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 suco. Acho que eu vou pegar um vermelho assim. Aí ela... Minha mãe vai ter que ver, né, gente? O que ela vai fazer de suco. Prontinho, gente! Acabei! Espero que ela goste do meu desenho. E agora eu vou voltar pra minha aula. Beijo, tchau, gente! Ai, não! Mas eu tenho que mandar pra ela, né, gente? Prontinho! Agora eu já posso voltar pra minha aula. Pessoal, acabei de receber aqui a mensagem da Luluca. Vou colocar o desenho dela aqui pra vocês verem. O macarrão tá fácil. Parece um macarrão instantâneo. Mas suco vermelho, eu não lembro de ter em casa. Deixa eu ver aqui se na dispensa tem alguma coisa. De repente, deixa eu acender. Esse aqui é roxo, não vai dar. Será que a groselha chega a ficar vermelha? Eu acho que eu vou tentar, gente. Uau, gente! Vai dar certo! Olha que lindo! Aqui em casa, às vezes, quando a refeição tá pronta, a gente tem uma brincadeira entre nós. A gente toca esse sininho. Porque assim a pessoa sabe lá em cima que a comida já tá pronta. Oi! Tá com fome, hein? Desceu rápido! E aí, ficou parecido? Eu amei! Ficou igualzinho! Tcharam! Luluca! O que é isso aqui? Um pano? Ah, é o suco! Ai, meu Deus! O que é isso? Não gostou? Acho que colocou água demais. Tá grata! Tá! Mas tá bom! Eu quero te propor uma coisa. Eu sei que você gosta de sobremesa, né? Sim! Que tal a gente fazer esse desafio invertido? Como assim? Eu preparo a sobremesa pra você. Ahn! Mas você só come se o seu desenho ficar parecido. Gostei da ideia! Bom almoço, Luluca! A gente pode sentar pra comer, viu? Vai pagar a mesma coisa pelo prato. Boa almoço, Luluca! Obrigada! Sobremesa pronta, gente! Vamos ver se o Luluca consegue desenhá-la. Luluca! Veja se você gosta! Meu Deus! Quer? Claro! Tirar os óbvios? Lu, você só vai ter direito a esta sobremesa se você desenhar e ficar igual. Deixa eu ver! Tá, tá! Consigo! Gente, eu sou uma formiguinha! Gosto muito de comer sobremesa, gente! Eu amo comer uma sobremesa depois do... Ai, a mínima que eu! A minha sobremesa! Mãe, você pode segurar pra mim, por favor? Vejam a seriedade de quem quer uma sobremesa. Bom, gente, eu vou colocar aqui no freezer pra ele durar o tempo que a Luluca precisa pra fazer esse desenho. Porque eu acho que amanhã ela vai comer o sorvete, né, Luluca? Sim, 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 com certeza! Tá indo, tá indo! Não sei se tá parecido! Tá, mami! Tá parecido, sim! Tá parecido! Se não ficar parecido, eu preparo alguma coisa qualquer pra você. Ai, não! Meu Deus! Qualquer que fique parecido com isso. Tá. Tipo, um pedaço de pão com umas gotas de ketchup. Uma broa de milho. O que foi? Tá se esforçando, Luluca, pra ficar bem parecido. Claro! Tem que ficar igualzinho, né, gente? Tem que tentar o máximo, né, galera? Pessoal, eu acabei. E, mami, já que você é a juiz, assim, eu acho que você tem que reparar mais nos detalhes, sabe? Os detalhes fazem toda a diferença na minha obra de arte. Eu acho que você deve, assim, prestar atenção, sabe, gente? Esqueci nos detalhes. Da série... As desajeitarás... Não, não, não! Pera, 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 pera! Eu preciso fazer uma coisa. Ah, esqueceu de fazer a colher, né, Luluca? É, né, claro! Tá, tá bom! Depende do ângulo, ela fica bom, mami! Podemos avaliar? Podemos! Deixa eu só tirar uma foto... Tá, tá? Hum... Taça? Ok! A taça, acho que você pode comer. A taça! Até escrevi, ó, 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 ó... M, M... Aqui acho que já derreteu o escrito, né? Já derreteu! É, gente, veja bem, essa colher está afundada completamente no sorvete. O cabo dela está sujo. E essa não está. Só vou dar o veredito à sentença lá fora, Luluca! Tá bom! Ansiosa? Estou muito ansiosa. Vamos, Milly! Vem, Milly! Será que este sorvete será da Luluca? Ou será da Tia Silvia? Olha a cara de tristeza de quem não pode tomar o sorvete. Ficou parecido! Ó, Milly, se você não quiser, eu quero! Já sabe o que você vai querer na janta, Luluca? Acho que já! Bom, minha mãe está achando que vai ser fácil, né? Não vai, não! Eu vou desenhar uma coisa que eu tenho certeza que não tem em casa. Gente, eu não sei se eu vou conseguir porque os meus dons artísticos não são tão bons. Ainda mais fazendo correndo, porque tem que fazer rápido, né, gente? Porque eu estou com fome! Vamos ver se vai ficar bom. Mas ela tem que só entender, sabe? Desculpa, derrubei vocês! Enfim, tá sério! Ah, se exagerarás! Mas como eu ia dizendo, se ela entender, tá ótimo! Olha, Luluca, mas de novo, menina! Acabei, mamis! Posso ver, Luluca? Pode ver! Um copo com suco! Um copo com suco! Um copo com suco! E uma batata! Um copo, Luluca! Como que é, mãe? Eu não tenho batata do Mac aqui em casa! Então... Ou você vai ter que pedir, ou a gente vai ter que ir no Drag True! Bora lá, então! Senão você vai ficar sem janta! Bora! Gente, agora nós já estamos a caminho do McDonald's! Porque lá a gente vai fazer o nosso pedido! O pedido da batata frita e do suco amarelo! Que minha mãe vai ter que ver com o meu sabor! Porque é ela que vai fazer a minha refeição! A minha janta! 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 Vai ter que ser o Drag True, Luluca! É isso aí, gente! Vai ter que ser o Drag True! Torcendo aqui pra ter, gente! Provavelmente batata frita vai... Meu Deus! Provavelmente batata frita vai ter, mas... Sei lá, vai o quê, né? Senão eu fico sem janta! Chegamos, gente! Agora estamos aqui! Será que vai ter batata, gente? O lanche não pode! Fá aqui sorrindo! Uh, gente! Olha, queria! Queria, né, gente? É claro que eu queria! Esse aqui, ó! Queria! 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 E esse? Queria! Queria! Mas só ia poder comer o queijo! Não ia, Luluca! Porque você não desenhou! É verdade! Meu Deus do céu, gente! Meu pai vai tomar um desse aqui pra... Nossa, vai fazer inveja pra mim, né? É... Tem suco de laranja? Sim! Então pode ser suco de laranja... O que mais? Batata frita... Sim! Grande! Como esperado, tem batata! Então agora é só esperar! Hum! Gente, a felicidade dele aqui vai jantar! E vocês! Obrigada! E tcharam! Ó! Olha! Com medo de não poder tomar o suco! E aí, gente! Gostaram? Vocês acharam que tá parecido? Parecido, parecido, parecido! Aprovada a sua janta! Então tá bom! Se não tiver, não come! Não come! Então não tá parecido, não! Oi? 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 Gostaram desse vídeo? Eu vou adorar saber! Como que vocês me falam? Deixando muitos, muitos, muitos likes! E assim a gente pode trazer mais vídeos como esse, fazer vários vídeos de comida que eu gosto! E se inscrevam no canal, se ainda não forem inscritos! Também pode ser! Tudo que desenhar eu vou fazer, né, Luluca? Fazer é legal também, hein? Eu adoro essas coisas de desenho! Eu não sei desenhar? Não sei! Mas eu gosto desses vídeos de desenho! Deixem 100 mil likes que a gente traz esse vídeo pra vocês! Um super beijo! A gente ama muito vocês! Tchau e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!